Álcool e direção, celular e direção, essas combinações aí a gente já sabe, né, são perigosas, causam acidentes e podem custar vidas. Olha só esse dado. De janeiro a agosto desse ano, 16.419 condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados. Isso daí representa um aumento de mais de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre esse aumento expressivo aí e outros assuntos também, a gente recebe agora aqui o Gustavo Amaral, que é diretor-geral adjunto do DETRAN. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT Brasília, primeira edição. Obrigada pela sua presença. Olha só, nunca é demais a gente falar sobre esse assunto, né, porque o que parece ali, né, que não dá em nada, como beber só um pouquinho ou dirigir e dar aquela teclada rápida ali, né, Isso daí pode ser fatal, não é mesmo? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que acompanham aqui o SBT. Esse assunto é importantíssimo, porque a gente está tratando aqui de resguardar vidas no trânsito. E esse é um trabalho que é efetivamente desempenhado pelo Departamento de Trânsito. Eu até atualizo esse seu dado, Viviane, que de janeiro a setembro, a gente já tem até um dado mais novo, foram flagrados 18.483 condutores dirigindo sob a influência de bebida alcoólica. Essas pessoas que insistem em dirigir e beber são potenciais causadores de acidentes, inclusive de mortes no trânsito. Então, a nossa atuação, em conjunto com demais órgãos da Secretaria de Segurança Pública que atuam no trânsito, é tentar inibir e fazer com que esse motorista dirija o menor tempo possível para evitar, consequentemente, um acidente e morte de pessoas inocentes nas vias. Gustavo, a gente fala muito aqui nessa questão de beber e dirigir, e às vezes a pessoa acha que ela toma só um golinho e está tudo bem. E com relação a teclar, é algo também que eu acho que, assim, quando a gente fala em bebida, você às vezes sai para almoçar, bebe alguma coisa, à noite, almoça. Agora, teclar, as pessoas estão o tempo inteiro com o telefone ali na mão, né? Já dá para dizer, por acaso, que o maior número de acidentes hoje acaba sendo causado por mensagens ali que a pessoa está teclando, em vez de bebendo? É importante registrar aqui que a nossa Diretoria de Educação do Departamento de Trânsito, a gente realiza diversas atividades educacionais no Distrito Federal. E uma delas é feita com aquele condutor para que ele entenda o momento da reação. A gente coloca um óculos nele, que é um óculos que embaça a vista dele, para que a gente chegue próximo da sensação de quem está dirigindo e também do indivíduo que está teclando. A reação dele e esse momento, na hora que ocorrem os acidentes, é muito menor. Então, isso faz com que ele não consiga evitar o acidente. Mas hoje, segundo as nossas estatísticas, ainda a maior zona de infrações, nesse sentido, tem sido vinculadas à alcoolemia. É, Gustavo, e é engraçado, né? Porque quando a gente está ali no alvolante, às vezes, assim, toca um telefone e a gente acha que não está distraindo, né? Mas quando a gente está ali no passageiro e a gente vê o motorista atendendo uma ligação, ou até mesmo ali arrumando rádio, enfim, a gente vê como isso realmente dispersa. E esse exemplo que você falou aí deve trazer a pessoa para a realidade mesmo, né? Para entender que isso aí tira totalmente a atenção. Às vezes, só uma conversa ali já tira essa atenção, né? Isso, e assim, a proporção é idêntica. Quando a pessoa vai tomar um copo, dois copos, primeiro que a gente não sabe qual é a reação do organismo daquela pessoa e a reação que ela vai ter no trânsito. E a mesma coisa é o indivíduo que está teclando. A gente não consegue precisar a reação dele e a velocidade de reação dele para evitar uma possível colisão que pode resultar em mortes nas vias. E aí você estava falando aqui para a gente sobre essa questão também das ações do DETRAN. A gente estava agora nessa Semana Nacional do Trânsito, né? Então, assim, essas ações que vocês têm feito, como é que tem sido o resultado? É importante registrar que as nossas ações aqui no Tocante, a atuação de alcoolemia, inclusive a utilização do aparelho celular, elas são divididas em duas vertentes. A primeira delas, educacional, no qual as nossas equipes realizam diversas atividades no Distrito Federal, ações educativas, blitz educativas, para conscientizar a população sobre não dirigir e beber, sobre não teclar. Inclusive a gente tem campanhas educativas que são veiculadas em diversos meios de comunicação para tratar sobre isso. Só que também temos aqui a atuação fiscalizatória. Se o indivíduo decide, mesmo assim, infringir a legislação, nós temos atuações fiscalizatórias para coibir isso. E é importante registrar aqui, Viviane, que a gente tem uma parceria muito boa com outros órgãos que realizam essas ações com a gente. Polícia Militar do Distrito Federal, o DER e a própria Polícia Rodoviária Federal. A gente tem uma ação que ela é feita com quase que frequência mensal, chamada Operação Força Conjunta, no qual a gente vai para uma região administrativa e a gente faz blitz em todas as entradas e saídas daquela região. O objetivo é diminuir a incidência de acidentes e retirar esse indivíduo que está conduzindo sob a influência de bebida alcoólica. E o nome Força Conjunta é porque todas as forças integram cientes que o crime pode ser cometido ali no trânsito. Olha, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações. Sempre um alerta, né? Que é importante a gente fazer. Ainda mais agora que essas regras estão sendo mais flexibilizadas de novo, a pandemia aí, a gente ainda está nela. Mas, diferentemente do ano passado, nessa comparação que a gente estava fazendo, que estava no auge, agora as pessoas estão começando a sair de novo. A gente espera com todo o cuidado. Então, agradeço mais uma vez aqui, Gustavo Amaral, diretor-geral adjunto do DETRAN. Uma boa tarde para você. Boa tarde, estamos à disposição.